Sua louca! É dando o que se recebe? Exatamente! O Papo de Gênia de hoje é quente, porque ela é nada mais nada menos do que especialista de fisioterapia pélvica, sexualidade e relacionamentos. Ah, mas ela também tem uma potência aí no Instagram, onde ela dá conteúdos mega calientes. Gente, o Papo de Gênia de hoje é com a Elaine Dulohost. Roda a vinheta, diretor! Elayne, é um prazer ter você aqui com a gente. E eu já quero começar esse Papo de Gênia pedindo uma dica pra mim mesma, porque o que acontece, né? Eu, esse ano, faço sete anos de casamento. O que você acha que eu tenho que fazer? Sigo suas dicas ou compro mesmo um trevo de quatro folhas? Não, você não precisa do trevo, até mesmo porque os sete anos é aquele ano, assim, simbólico, né? Que todo mundo fala assim, ai, pode ter uma crise dos sete anos. Se você já sentiu que isso tá acontecendo, é um momento exato pra você começar a reestruturar o seu relacionamento em novos tempos, aí, os novos sete anos, assim, pode ser diferente. Pode recomeçar do zero. Não, ó, não tenho o que reclamar, pelo amor de Deus. Vai que meu marido tá aí, amor, amor, tá me assistindo, né? Tá tudo certo, tá maravilhoso. Olha, vamos começar já falando dessa loucura que é a sua história, porque fiquei sabendo que você é do Nordeste, começou como maquiadora, e como que você foi parar no mundo da sexologia num assunto totalmente diferente, cheio de tabu? Olha, eu sempre fui pra Frentex, né? Como eu perdi a vingidade muito cedo, e sempre na minha turma da escola, sempre eu fui a orientadora, eu não tive dificuldade em me encontrar nessa parte. Eu fui maquiadora porque foi o primeiro trabalho que apareceu na minha vida, e eu já queria ganhar o meu dinheiro, eu queria ter minha liberdade, esse negócio de ficar pedindo pra mãe, pra pai, dinheiro não dava muito certo. E aí eu fui fazendo esse trabalho, principalmente com o pessoal mais famoso lá da Bahia. Tem dia um gentil, famosa lá, gente. E nessa história, acabei caindo no ramo de sexualidade depois, muito depois que eu conheci meu marido. Então foi natural isso? Foi natural. Pra mim é super natural falar de sexualidade, porque eu não tenho papo analínico, eu nunca tive, acho que até recebo algumas críticas, porque eu não tenho esse freio, minhas amigas falam, nossa, você não tem filtro, Elane, eu não tenho, gente. Quando eu vou, vejo lá, foi, saiu. Mas não é com intenção de querer aparecer, porque muitas vezes a gente é julgada, né? A mulher, quando está falando de sexualidade, ela é julgada por falar ou então por esconder. Então, Elane, quer saber? Vamos falar? Então fala. Eu vou continuar falando sobre sexualidade da minha maneira mesmo que, como eu falei pra você, é muito difícil ficar vermelha. Então, vamos que vamos hoje. Você é eu mesma, né? A gente já tem dificuldade normalmente de ser nós mesmas, né? Isso é uma dificuldade, acho que principalmente das mulheres, né? Ainda mais tratando de um assunto que é cheio de tabu ainda nos dias de hoje, né? Isso é muito bom você ter essa facilidade e usar isso a seu favor, né? Você está aí no mundo digital, acho que há um pouco mais de um ano. Não, tem menos de um ano. Mas está bombando, né? Como que foi essa migração para o mundo digital? Então, eu moro numa cidade muito pequena e muito conservadora. Eu trabalho com fisioterapia pélvica. O que é que faz dentro de um consultório de fisioterapia pélvica? É difícil saber o que é que vai acontecer lá dentro. Então, as pessoas da minha cidade, por ser muito conservadora, não iam. E eu ficava vendo aquela necessidade de desenvolver o meu trabalho, desenvolver a minha empresa, com as ideias que eu tinha lá, porque eu olhava a mulher com todo o seu contexto, não só saúde física. Porque a minha clínica, ela começou sendo como um estúdio de pilates. E aí eu fui vendo a necessidade da mulher dentro das dores que ela falava, que ela tinha. E muitas vezes, quando eu percebi que era mais o emocional que estava afetando ela, eu fui querer entender o que estava afetando. E a mulherada, quando chega na aula de pilates, a gente desce o cacete no marido. Então, é uma sessão de psicanálise ali, né? No meio do pilates. Então, é mais uma papoterapia da situação do relacionamento. E como eu sempre gostei de falar de relacionamento, eu fui me envolvendo cada vez mais, até que eu caí na especialização de fisioterapia pélvica. E aí, a fisioterapia pélvica é um mundo de coisas para fazer. E poucas pessoas falavam da sexualidade. Até hoje, gente, eu recebo crítica da minha classe, da minha categoria, porque eu falo sobre assuntos nas redes sociais que não competem à fisioterapia pélvica. Aí eu falo, eu posso mexer na região íntima da mulher. Eu posso falar que ela está ruim ou que ela está boa, mas eu não posso dizer o que tem que ser feito para o mundo inteiro ouvir. Só quem está lá dentro do meu consultório, aí que veio a necessidade da rede social. Incrível, incrível. Porque lá no consultório eu atendia uma por vez. E eu falei, gente, tanta mulher precisa saber disso. O que é que está me prendendo de falar? E aí eu comecei a perceber que era pelo fato de eu morar numa cidade conservadora, com medo do que as pessoas iriam falar do meu negócio. Quer saber de uma coisa? Vou cair na rede social? Porque aí as pessoas que estão lá, que precisam me ouvir, que querem me ouvir, vai aproveitar de estar atrás de uma tela, tomar coragem de falar comigo. De se abrir, né? De se expor, né? Para você, né? Sim. E aí isso aconteceu com uma facilidade incrível. Incrível mesmo. Sabe o que é interessante você falando da história, né? Às vezes a gente cria uma empresa com um objetivo ali inicial, e a gente se prende àquilo, né? E quando você passa a ouvir os seus clientes, você começa até a transformar, e você está aberto a isso, você passa a transformar a tua empresa na demanda daquele cliente, na real necessidade daquele cliente, né? Exato. Então é muito louco. Você começou com um sentido da tua empresa, e hoje ela é outra empresa. É, eu tenho uma... Eu continuo tendo. Você ainda tem a clínica, mas hoje você tem outras empresas, né? Outros produtos, porque você ouviu a necessidade, a demanda das suas clientes, né? É, porque elas acabam falando o que é que elas precisam, né? E a gente tem... Quando a gente quer falar do nosso próprio negócio, a gente tem um hábito, a gente está tão empolgado de falar, que a gente só fica falando. E na verdade, a gente pode acertar muito mais ouvindo, né? A gente ouvir o que ela está precisando. E foi assim que nasceu a Amigas Íntimas, né? Que apesar de ser um perfil no Instagram, se tornou uma segunda empresa minha, e que, diga-se de passagem, fatura muito mais que minha antiga empresa. Então, a gente tem que pensar que ouvir mais o que o cliente precisa para entregar o produto perfeito. Seja em serviço, seja em produto físico, o que precisar. Uma coisa também que eu tenho observado, assim, você começou, né, no mundo digital, e começou, acho que como a maioria das pessoas começam, com o básico ali, né? Sem uma grande produção, sem uma equipe para te ajudar. Mas eu vejo que você não se apega a isso. Você vai e faz como dá com o que tem, né? É, porque assim, eu vou me ficar esperando eu ter os melhores recursos, as melhores coisas para fazer o meu negócio acontecer. Não existe isso, porque senão eu já vou começar falindo, né? Porque toda a tecnologia que precisa para montar, essa produção toda aqui, isso eu tiro para casa. A gente estava até falando aqui, para o nosso diretor, que eu vou levar essas luzes embora para a minha casa, porque eu adorei muito. Mas, gente, a gente vai usar ali a luz do sol, né? Compra um ring light pequenininho, depois aumenta esse ring light, e vai indo com o W. Não vou ficar esperando as coisas acontecerem para eu poder fazer o meu negócio acontecer. Ele vai melhorando de acordo com o que o dinheiro vai entrando. E também o engraçado é que tem muitas mulheres que, assim, às vezes se prendem a uma estrutura perfeita, a um momento perfeito para poder empreender, para poder começar um projeto. E é isso que eu acho interessante, né? O tipo de empreendedora raiz que temos aqui não tem momento perfeito, né? Senão a gente nunca vai existir um momento perfeito. E daí é isso que você falou, né? Você vai fazendo e vai melhorando, né? Vai melhorando. Se eu ficar pegando o meu vídeo do agosto do ano passado, gente... Eita, Giovana! Que tristeza! E aí eu me via muitas vezes criando scripts, criando roteiros muito fechados, vendo a melhor forma de falar. Teve um dia que eu fiquei... Cansei desse negócio, gente! Se eu continuar fazendo esse negócio tão fechadinho, tão bonitinho assim, eu não vou dar conta, não. Quer saber de uma coisa? E a gente vai mandando lá as coisas. E faz, né? E fica muito melhor também, né? Quando a gente também tem essa leveza, até emocional mesmo, eu acho, né? Tipo, psicológica. As coisas, elas andam melhor, né? É, fica mais fácil, porque se a gente tem tanta demanda, principalmente quem é dono do próprio negócio, né? Tem tanta demanda durante o dia, dentro da própria empresa, e as outras tarefas, que a gente, sendo mulher, gente, tem coisa pra fazer. Tem muitos empreendimentos na nossa vida. Não que o homem não tenha, mas a gente tem que se preocupar com nós mesmos, né? Quando se tem filho também é uma outra demanda. Ai, gente, eu até canso de falar. Aí me perguntam como é que se dá conta. Eu tento não registrar o que eu faço. Eu vou fazendo. O que não deu pra fazer, eu deixo pro outro dia. É, até isso eu ia perguntar, né? Como que a gente dá conta de casa, de marido, de filho, de tudo, da gente, e ainda tem que estar linda, maravilhosa, poderosa pro maridão. Isso quando não aparece uma barata no meio do caminho, tira o tesão da gente, a gente já se perde no caminho, e fala, meu Deus do céu, aonde eu tô? Como que faz, né? Pra administrar tudo isso. Como que você faz? Então, eu aprendi a ser assim. Eu não era assim. Quando eu era maquiadora, a minha ambição maior era casar. Olha. Eu não pensava na minha carreira. Eu não sou filha legítima. Eu sou filha do coração da minha família, né? Eu sou filha adotada. Então, eu tinha uma necessidade quase que urgente em ter a minha família pra eu amar os meus erros de sangue. Porque eu não tinha isso, né? Eu não tinha essa emoção dentro da minha família. Eu queria saber como é que era. Então, a minha urgência maior era me casar, formar minha família e ser mãe. Aí, sabe aquelas histórias assim? Qual o conselho que você daria hoje para o seu eu de 20 anos? Sua louca! Eu amo meus filhos, mas, gente... É o maior empreendimento da vida, né? O que dá mais trabalho, né? É a empresa que dá mais trabalho. E aí, quando eu passei a cuidar mais de mim, a olhar mais pra mim, que eu comecei a dar conta de tudo. Porque, então, eu tinha tudo que eu queria. Aquela marido alto, loiro. O loirão, né? Se você não sabe do que eu tô falando, já vou até fazer uma pausa aqui. Você tem que seguir a Elaine. Entendeu? Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram da Elaine pra você saber quem é o loirão e poder, depois, né? Seguir essa mulher e ter essas dicas ali no dia a dia. Então, e aí eu vivia a vida dele, mas eu não tava feliz. Eu tinha um marido que eu sempre sonhei, gente. Eu sonhava com um marido loiro, olhos azuis, né? Dinamarquês. Ele é o caco antibis todinho. Tem uma véia pobre catando arroz pra fazer um arroz de forno. Não na trambicagem, né? Ele é só na aparência. Tinha um filho, bebê Johnson, meu filho. Era uma coisa mais linda. Uma casa maravilhosa. Morava de frente ao campo de golfe. Aquela coisa que toda mulher que quando quer casar, uma casa muito bem decorada, tinha tudo. A Disney, né? A Disney. O cara só faltou vir com o cavalo branco. Mas, quando eu casei, tinha tudo. e não tava satisfeita. E aí, eu comecei a perceber que aquilo que tava montado pra mim não era o suficiente. O que faltava era continuar olhando pra mim, como eu fazia antes de me casar. Ter minha vida. Cultivar o amor próprio. E eu acho que essa é a principal dica. Quando você se dedica a cultivar o amor próprio, você começa a ficar satisfeita com as outras coisas que você tem na vida e começa a valorizar o que você tem. E buscar as coisas que você não tem, mas não porque aquela é sua ambição, aquela é sua necessidade. Quando a gente é grato pelo que tem, as coisas que a gente quer só vem. Então, foi essa a lição que eu tive com o empreendedorismo porque eu passei a me sentir grata pelo que eu tinha e ia querer cuidar mais de mim. E aquilo, as coisas começaram a acontecer. Eu não, vou falar que eu não planejei muita coisa não e eu dou graças a Deus pelas oportunidades aparecer e quando a gente tem essa sensibilidade em cultivar o amor próprio, a gente abraça a oportunidade que aparece. A gente não fica esperando sempre uma coisa melhor. A gente abraça e as coisas melhores vão acontecer. vai fluindo, né? Agora, uma coisa que é real, quando a gente tem atalhos para a vida é muito bom. Agora, quando a gente tem atalhos para o prazer, menina, como que é esse curso? Conta para a gente como que veio esse curso. É porque eu recebo muita mensagem, o que eu faço para sentir prazer? Ah, eu não tenho um orgasmo vaginal, ah, eu demoro muito para... Então, a gente tem um caminho para seguir, só que eu encurto, né? E você, para montar esse curso, assim, nas aulas, de repente, você está ali, né? Estou chupando uma laranja, falando, isso aqui pode ser pauta para a aula. É assim que você cria? Não é bem chupando uma laranja! Não, brincadeira. Por causa da minha formação em fisioterapia pélvica, a gente conhece muito da fisiologia da mulher, né? Ajuda, né? Ajuda, conhece a anatomia. E eu sou muito curiosa, eu estudo muito, procuro muita evidência científica, só que eu não gosto de falar muito a linguagem técnica, porque a gente joga, você vai procurar lá, fisioterapia pélvica, tem aquelas mulheres de jaleco, né? Da doutora Xerri, tudo branquinho lá, tudo trabalhada na maquiagem linda, porque fisioterapia pélvica, tudo linda, gente, pode olhar, tudo linda, só que fica ali trabalhada montada e esquece de perceber que a mulher que está lá do outro lado, ela não quer saber de assoalho pélvico, eu quero saber da minha pé, exatamente, sabe? Eu quero saber da minha região íntima, eu quero saber como eu faço para satisfazer o meu marido, o meu parceiro, e aí que vem o atalho do prazer, o melhor caminho para você satisfazer o seu parceiro é você se satisfazer, se conhecer, se conhecer e estimular o seu prazer, porque olha a dica, presta bem atenção agora no que eu vou te falar, dica, hein? Presta atenção, presta atenção porque, meninos, é ou não é quando vocês percebem que as suas mulheres estão lá gemendo de prazer, aquilo deixa ele se sentindo o homem, o macho, então é isso que dá prazer para os homens, a mulher ser espontânea na cama, ele perceber que aquele prazer é de verdade mesmo, não é nada muito fake, porque as mulheres para satisfazer o parceiro, às vezes, força uma noite que não está tão legal, ela não sabe como o corpo dela está, vai lá, faz de qualquer jeito, só para não perder a noite, porque ela ouviu falar que o homem que não queima fogo em casa, uma hora vai queimar fogo na rua, então ela força aquela noite muitas vezes sem vontade, porque quer satisfazer o parceiro, e aí, se ela já começa mal a relação, possivelmente, ela não vai ter um prazer verdadeiro, possivelmente, esse orgasmo não vai acontecer, e aí, o que ela faz? Finge o orgasmo, aí vai ter marido que fala assim, uma mulher não finge, você nunca vai saber, ai, mas ela fica tremilicando, querido, a gente pode simular essa situação em qualquer momento, entendeu? A gente pode simular um orgasmo, agora, quando a mulher se entrega para o prazer, ela conhece o seu corpo, ela sabe mapear as suas zonas erógenas, sabe potencializar o seu prazer, não tem como fingir, porque ela está sendo real com ela mesma, e aí, o cara vai se satisfazer com isso, porque a relação vai ter conexão, vai ter verdade. que linda, que delícia de papo, você está gostando desse papo? Então, pelo amor de Deus, mulher, homem que está aqui nos ouvindo, curte, compartilha, envia para as amigas que precisam ouvir uns papos desses, que precisam acordar, precisam ter mais amor próprio, que precisam se conhecer, envia para geral, pelo amor de Deus, porque esse papo aqui ainda vai esquentar, vai esquentar muito mais. E, Elayne, uma coisa que eu acho que deve prejudicar muitos relacionamentos, muitos casamentos, eu acho que é a falha ali na comunicação, e agora a gente entrou para o quadro, entenda o que eu estou falando. Olha, Elayne, vai dar tudo certo. Coloca este fone, a gente vai colocar uma música, que eu nem sei que é o que a produção colocou aqui, mas vai rolar um som. Você me fala a hora que você estiver ouvindo o som e não me ouvir. Sim, senhora. É dando que se recebe. É dando que se recebe? Falou em dai comigo mesmo? A mulher consegue tudo o que quer. O que, querida? A mulher de quem? A mulher consegue tudo o que quer. E é? A mulher consegue tudo o que quer? Eu concordo com isso. O prazer está nos detalhes. O prazer? Eu nunca testei o prazer no nariz, mas a gente pode testar. O prazer está nos detalhes. Gente, eu insiste em falar que o prazer está no nariz. Carol, querida, você tem que mostrar a senhora como é todo eu contar pra mim como é que faz? O prazer está nos detalhes. Ah, tá, verdade, gente. O prazer está nos detalhes. Amigas íntimas oficial. A mãe de quem? Amigas íntimas oficial. Ah, amigas íntimas oficial. Muito bom, amigas íntimas oficial. É o Instagram dessa maravilhosa, gente. Arrasou. E como que é? O prazer está no nariz. Gente, essa é muita testemunha. A gente pode pensar como é que é possível isso. E que papo gostoso que a gente está aqui. Eu ficaria até o final do dia aqui conversando com a Elaine, pegando mais um monte de dicas boas com ela, mas tem uma hora que tem que acabar e a gente está chegando no final do nosso papo, mas antes de acabar sempre tem o que? Os fãs aqui do Papo de Gênero já sabem, tem o bate-bola. E é um bate-bola, Elaine, pergunta rápida, resposta rápida, o que vem na tua cabeça você responde. Sou péssima, isso é localizador. Maravilhoso, é dessas que eu gosto. Então vamos lá. Pau que nasce torto, nunca se endireita? Endireita sim, agora se depois entortar novamente minha filha faz fisioterapia félvica. Você escolheu a sexologia como área de estudo porque levou pau nas outras matérias ou não? Adorei! Como encontrar a pessoa amada em três dias? Ai minha filha, liga pra mim que a gente dá um jeitinho pra arranjar um sapo pra você. Amada não vai ter não, a gente transforma em príncipe. Tamanho, realmente importa? Ah, importa. Você já fez pompoarismo na fila do banco? Querida, eu tô fazendo pompoarismo agora. Meu Deus, me ensina! E como explicar pro meu parceiro que eu tô sempre certa? Caraca! Ele diz pra ele assim, meu querido, calado, você já tá errado, então fica quietinho aí. Tá ouvindo, amor, coitado. Te amo. Mentira, brincadeirinha, eu falo assim, mas lá em casa não é assim que eu trato meu marido, não. Ai, gente, eu sou louca naquele lorão. Tem jeito. Ai, gente, mulher apaixonada tem coisa melhor e é tão bom, né, quando a gente tá casada há tanto tempo. Dezessete anos. Ai, dezessete anos, que delícia. Eu estou há sete, dez anos a menos, mas extremamente apaixonada também. E eu acho que isso é o que faz o casamento estar bem ali, né? Mas o que você já tá começando muito bem, essa transparência é extremamente importante pra que a gente não fuja de quem somos, né? Fugir do que a gente é, de quem a gente é pra poder permanecer no relacionamento acho que não vale a pena casacar em uma hora. Obrigada. Obrigada por esse papo. Obrigada a você. Foi muito bom. E se você ficou aqui até o final, não esquece de curtir, de comentar, fala aqui alguma coisa, alguma, pergunta alguma coisa, depois a Helene responde aqui pra vocês. Tchau. 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 Tchau.